Oi, meu nome é Thalissa e a minha é Verônica. Somos do 2º B e hoje vamos ler um poema do Pablo Neruda. E mais eu vou ler em língua espanhola. 6 sonetos Se não fosse porque tus ovos têm o color de luna Que dia com arcilha, com trabalho, com fuego E aprisionada tienes lá a realidade que aire Se não fosse porque é uma semana de abar Se não fosse porque é o momento amarilho Em que ele e o Tonho subem por as heredas E irão ao banco que a luna frágica Elabora passeando sua harina por o céu Oh Vierna Madre, eu não te amaria E tu abraço, yo, abraço lo que existe Ela arena el tiempo, el amor de la luna E todo vive para que yo viva Si ereta fleos, puedes verlo Todo veo en tu vida, tú, lo bien en ti Agora ela vai ler em língua espanhola E língua portuguesa, desculpa 6 sonetos de amor Se não fosse por teus olhos, cor de lua De dia com agila, com trabalho, com fogo Entendo prisioneira e agilidade do ar Se não fosse porque és uma semana de abar Se não fosse porque és o momento amarelo Em que o outono sobre pelas enredadeiras E és ainda o pão que a lua mais fragante Faz passeando sua farinha pelo céu Oh Bem amada, assim não te amaria No teu abraço eu abraço o existente A areia do tempo e a árvore da chuva E tudo vivendo para que eu viva Se ir tão longe posso ver a por todo Vejo em tua vida todo o vivente Vamos no time superação